Dia 8 de março é, historicamente, um dia de muita luta e reflexão para todas as mulheres. Pensando nisso, reunimos um time de muita força que exerce com maestria suas funções profissionais. Confere com a gente o que essas mulheres têm a dizer sobre suas carreiras e temas relacionados a essa data tão especial. Olá, minha gente! Quem fala é a Carol Espina. Eu sou advogada trabalhista, mestre em Direito e professora dos cursos de especialização da Verbo Jurídico. Março é um mês com diversos eventos comemorativos em homenagem às mulheres. E vale sempre o lema, não me dê flores, não me dê presentes, mas me dê o seu respeito. Justamente no mês de março, oportuno e normal que debates sobre o papel da mulher frente ao mercado de trabalho venham à tona com bastante frequência. O novo governo federal confirmou, no último dia 1º de março, que apresentará um projeto de lei para garantir a igualdade de salário entre homens e mulheres no Brasil. A ideia é anunciar tal medida justamente nesse dia 8 de março. O projeto ainda está em construção, mas deve mexer na CLT e, a partir da aprovação, a lei terá efeito imediato. A ministra Simone Tebit explicou que a reforma trabalhista aprovada em 2017 inseriu um dispositivo que estabelece multa para empresas que pagarem salários diferentes para homens e mulheres que exerçam a mesma função. Mas, segundo ela, a multa é tão, mas tão pequena, que acaba estimulando a desigualdade, o que é a mais pura verdade. Essa nova legislação, portanto, seria o primeiro passo. Contudo, todos nós sabemos que a discriminação é cultural e estrutural. Portanto, somente com essas ações afirmativas é que será possível alcançar essa igualdade salarial, que é a base para que a mulher tenha igualdade de direitos. Feliz dia, mulherada! Estou passando hoje aqui no Insta da Vera para compartilhar com vocês a minha alegria e poder, de alguma forma, contribuir nesse dia tão importante que é o Dia Internacional da Mulher. E a minha proposta aqui é falar um pouco das dificuldades que permearam o meu ingresso na magistratura. Eu ingressei na magistratura do Estado de São Paulo em 1990. Vejam que, naquela época, a Constituição havia acabado de ser mudada. A Constituição cidadã era de 1989. Na época também, o candidato não ia para o exame oral sem saber no mínimo três ou quatro monografias de cada autor, principalmente no que tange a processo civil, a processo penal, a direito civil, a direito penal e a administrativa, além, logicamente, de direito constitucional. Naquela ocasião, meus pais não tinham condições financeiras de comprar obras de cada autor e de cada matéria, porque era muito caro. Também não tínhamos a facilidade da internet, muito menos que podia tirar cópias. A Xerox era um procedimento muito caro, há 32 anos atrás. Eu trazia os livros da biblioteca da faculdade à sexta-feira e passava sábado e domingo e eventuais feriados copiando os códigos e a Constituição na mão. Por incrível que pareça, em que pese alguém achar uma loucura ou que talvez isso não levasse a nada, foi o meu diferencial no exame oral. Por quê? Porque no exame oral eu sabia quase todo o código da Constituição Federal de cabeça, porque eu escrevendo é a forma que eu tinha de guardar mais o conteúdo e de estudar também. Por isso, a minha mensagem para vocês nesse dia tão especial é que, às vezes, a diversidade é que vai contribuir para a sua diferença. Quando todos estavam preocupados porque eu não tinha uma biblioteca na minha casa para estudar, eu copiava todo o material e, com isso, volto a dizer que no meu exame oral, eu acabei fazendo a diferença quando eu narrava o artigo de lei porque eu tinha guardado e copiado na minha cabeça. Essa mensagem que eu deixo para vocês é para não desistir nunca, porque, às vezes, o que é uma dificuldade para você pode ser aquela diferenciação necessária para um, dois pontos a mais no seu exame oral e você ser aprovado. Isso que eu falo para vocês é uma forma de animar, de mostrar que a gente não pode desistir e que sempre existe uma saída. Boa sorte e parabéns a todos mais uma vez. Olá, sou Lívia Borba, juíza do TJMG e estou passando no Instagram da Verbo Jurídico para falar sobre o combate à violência doméstica. A cada hora, 26 mulheres sofrem agressão no Brasil. Para combater esse cenário, é necessária toda uma rede de instituições que fazem parte do sistema de justiça. O meu papel, enquanto juíza, é articular os atores dessa rede em prol da proteção da mulher. Cabe a mim, ainda, aplicar medidas protetivas e julgar a ação penal contra os agressores. Já estive nas linhas de frente desse combate e posso dizer que, quanto melhor a rede funciona, mais elementos o judiciário tem para aplicar a Lei Maria da Penha. Hoje, mesmo fora de uma vara criminal, percebo como a desigualdade de gênero está na origem da violência contra a mulher. E você que está estudando na Verbo Jurídico para integrar essa rede de proteção, está preparado para cumprir esse papel? O Grupo Verbo deseja a todas nós um feliz Dia da Mulher!